Boa tarde, boa tarde galera do município do Trairi, ontem foi récord de povão, gente, foi gente demais, o prefeito Gustavo Moreira está de parabéns com seu vice Gustavo Aguiar e o doutor Pedro Neto e o presidente da câmara Erinaldo das câmaras do vereador ontem, Léo Magalhães e Forro Real bateu récord de gente, está de parabéns, um homem para trabalhar, um homem fez o evento que estava com anos, que não havia, deu mais de 50 mil pessoas, Netinho deu mais de 50 mil pessoas, o Gustavo Aguiar e o Gustavo Moreira estão de parabéns, o prefeito e o vice-prefeito, porque foi uma festa linda, fala aí Netinho, Gustavo Moreira, Gustavo Aguiar e o Erinaldo, são os caras que estão trabalhando bastante, e o doutor Pedro Neto, estão trabalhando demais pelo Trairi, hoje o Trairi é um município de respeito, agora o Trairi acordou para o mundo, agora o Trairi acordou para o mundo, porque tem homem trabalhando bastante para crescer o Trairi, hoje as praias mais belas se encontram no Trairi, porque o prefeito está trabalhando demais com o vice-prefeito, o Erinaldo e o doutor Pedro Neto, é show papai, estamos juntos e misturados, não é não Netinho? É show papai? Ah não, isso aí